E aí galera, bom dia, tudo bem? Tá muito calor aí? Muito frio? Puta que pariu, aqui tá gelado, tá gelado. Quem é de Curitiba aí, gente, tá sofrendo, viu? Puta que vida. Não é Curitiba mil grau, aqui é Curitiba cinco grau, velho. Tá louco, tá gelado o negócio, tá gelado. Mas vamos lá, vamos lá. Brincadeiras, brincadeiras à parte. Eu trouxe hoje pra vocês três opções de cremes anti-atrito, tá? São cremes que você pode utilizar tanto na corrida, na natação e no ciclismo. Vamos começar falando um pouco mais de triatlon, né? Na ordem do triatlon, que é natação, ciclismo, corrida. Na natação é um creme muito utilizado junto com as roupas de neoprene. Então o pessoal tem utilizado muito no pescoço, axila, virilha. Pra quê? Pra quando você estiver nadando, não criar uma fricção, não criar um atrito e não te machucar. Não fazer bolhas. Tem muita gente que gosta de passar no pé, porque na hora da transição, acaba colocando sapatilha, colocando tênis e também evita de formar bolha, tá? Ciclismo. Muito utilizado em regiões que têm muito contato com o selim. Virilhas, o meio campo ali, quem pedala sabe do que eu tô falando. Então eles são cremes que além de ter a vaselina, que vai dar um pouco mais de... vai tirar um pouco do atrito, eles têm esses três cremes que nós trabalhamos na loja, eles têm anti-inflamatório, eles têm depantol, que é um hidratante. São cremes muito mais completos do que uma simples vaselina. Simples. Simples é difícil, hein? Do que uma simples vaselina. A vaselina é um derivado do petróleo, ela tem alguns componentes que podem agredir a pele. Às vezes o pessoal tem alergia, tem alguma substância, então ela pode vir a causar alguma irritação. No ciclismo, então, virilhas, o meio campo que eu já falei, acaba sendo bem útil esses produtos. E na corrida, como eu comecei falando da natação, na transição, quando você estiver entrando numa corrida, calçando tênis, você vai estar com esse produto na virilha, vai estar com esse produto nas axilas, tem um pouco no pescoço. Tem gente que sofre com irritação dos mamilos, isso é uma coisa muito comum nos corredores. Como você está correndo, a camiseta acaba raspando e acaba machucando as pontas dos mamilos. Então, esses produtos aqui podem auxiliar isso também, tá? Além de que, se você colocar no tênis, passar no calcanhar, passar naquele dedinho que faz aquela bolha fenomenal, que você fica 10 dias para curar, lá, andando meio torto, é bem bacana, tá, galera? Então, é um produto que você encontra aqui na Carbon Sports. Se você tiver interesse, tiver mais alguma dúvida, tem o nosso sistema de atendimento via WhatsApp. E você pode comprar esses produtos aqui também no site, beleza? Vem para a Carbon, galera! Vem para a Carbon, galera!